E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui demonstrando essa chave de teste automotiva que eu achei no AliExpress e comprei, como eu trabalho com som, agora eu estou fazendo autêutica, estudando autêutica, eu comecei a comprar algumas ferramentas também mais para facilitar meus diagnósticos aqui, além do multímetro e coisa pessoal, eu achei interessante essa chave de teste pessoal, porque ela tem essa ponta fina aqui, tem a gávera do jacaré aqui para você conectar em um ponto que dê negativo no carro, então ela tem o LED indicador de tensão e tem esse digital aqui pessoal, que eu achei legal, que demonstra ali a tensão que está sendo medida, então para fazer um teste ali, de sinaleia, está chegando a tensão atrás ali na lâmpada, um teste de fusíveis ali, para verificar na caixa de fusíveis, tem um fusível queimado, então achei bem top pessoal, ela tem essa ponta fininha aqui, e pelo que eu estava vendo pessoal, ela tem um seodo de proteção de inversão de polaridade, então se você inverter a polaridade, não vai danificar a chave, então aqui eu vou ligando uma bateria e depois eu vou ali no carro, então aqui pessoal, ela já indica atenção, deixa eu tentar trocar de mão aqui para ficar mais, então aqui eu vou ali positivo, tem uma bateria aqui, aqui o digital dela, então conectou ali pessoal, 12.3, está até meio descarregando essa bateria, e eu tenho um ledzinho verde ali que indica tem uma ferramenta bem legal aí pessoal, porque o que facilita, essa galinha de jacaré aqui, você conecta em qualquer ponto de alteramento, o multímetro é um excelente para a gente trabalhar, só que se você não tiver, a gente tem que ficar procurando um ponto para espetar ali a ponta do multímetro, ou comprar, agora eu comprei umas ponteiras que é o encagarrinho de jacaré, mas esse tipo de teste aqui facilita muito, para a gente fazer um teste no carro rapidinho ali, um teste preliminar, então deixa eu vim aqui no meu carro, então tipo aqui pessoal, eu conecto ali no negativo, vou testar aqui a bateria, a bateria, 12.1, a bateria do meu carro também não está legal pessoal, então aqui pessoal, facilita bastante, vou fazer um teste, vou pegar o fusível do óleo, esse fusível aqui vou fazer um teste, para saber se ele está queimado, está queimado, está bom, eu sei que está bom pessoal, aqui a parte do fusível aqui, opa, desconectou ali, a saída do fusível, então esses tipos de teste é bem legal para fazer com ela, por exemplo, eu fui ver a luz do meu carro que não estava funcionando, tem um sensor bem embaixo do carro, eu conectei o negativo dela aqui, virei a chave lá do carro, e fui testando e descobri que era um mau contato, não era a chave que estava com defeito, então isso é um testezinho desse aqui pessoal, facilita bastante aí para a gente fazer um diagnóstico ali bem rapidinho ali, vou fazer um testezinho rapidinho, para não ficar, ah, pega o multímetro, puxa, tenta espetar, vai, então aqui já dá um teste bem legal, claro com o multímetro, isso aqui nunca vai fazer o papel de um multímetro para outros testes que a gente tem que fazer, mas para um teste, mas para eliminar, que nem eu disse pessoal, ah, eu preciso tomar uma antena que não está funcionando, ó, ligam lá, ligam a sinaleiras, ligam a antena, vou ver, é bem rapidinho para a gente tiver alimentação ali, para você começar, essa chavezinha aqui, tem um teste bem legal, paguei muito barato pessoal, paguei 17 pia com os impostos, então é uma ferramenta bem top pessoal, para se trabalhar, ah, eu comprei mais algumas ferramentas também, vou fazer os vídeos delas, mas essa aqui eu achei bem legal aí para a gente fazer um teste rápido ali no carro, ah, que como diz o ditado, tempo é dinheiro pessoal, né, você não pode ficar ali perdendo muito tempo também, então é isso aí galera, ela também funciona de 6 a 24 volts, então dá para fazer teste em caminhões também, que ela funciona até 24 volts, então é uma ferramenta bem legal e bem baratinha aí, indico para quem quiser comprar, comprei no AliExpress como eu disse, foi bem baratinha, ferramenta bem top aí para fazer um teste aí pessoal no carro, e aí